Olá meu amigo tudo bem aqui é o Gerson dentro das plantas tá e hoje eu vou fazer um vídeo para você aqui é para mostrar para você é as mudas né dos cróton né o cróton ele é da Indonélia todo mundo sabe que essa planta aqui é muito bonita né e uma planta linda que ela dá um grande destaque no jardim tá bom essa planta ela se multiplica através da estaquia tá então eu tô colocando elas aqui tá para mostrar para você que ela brota com maior facilidade tá vendo tudo isso aqui que você tá vendo é na areia então lembra quando você quiser fazer uma muda de cróton você pode fazer com maior facilidade não precisa você comprar para você fazer sua muda para ter conseguiu a muda de cróton você pode fazer que é muito bonito tá uma planta você pode ganhar um bom lucro né um bom lucro vou estar nessa planta bem vendida no Brasil fácil de brotar né e nós trabalhamos com ela nós enviaremos a destaquia dessa planta tá para qualquer lugar do Brasil tá não atendi outra espécie mas no momento nós só temos com essa aqui então ela já ela vai ser raiz né lógico ela vai ser as raízes porque você precisa preparar a areia tá e você precisa aprender fazer né não adianta eu mandar para você com raízes né você tem que aprender fazer a sua a sua muda de cróton né que é para ela se adaptar muito na sua região também né mas nada impede também de você querer é a sua muda de cróton já com raízes tá se você quiser se você é um comerciante você quiser trabalhar com a muda de cróton e trabalhar com cróton você pode você pode invertir que é uma planta muito bonita que é onde os homens as mulheres amantes das plantas ela gosta dessa planta aqui olha uma muda pequenininha que eu coloquei tá vendo eu só coloquei o galho eu nem tirei as folhas tá vendo gente ó nem tirei as folhas e ela já pegou as raízes tá e vou dizer que é que ela vai dar semente aqui da raiz o broto novinho você colocando na areia tá na sombra ela brota com maior facilidade tá bom então não estou aqui mostrando para você tá no beijo das plantas que nós fazemos esse tipo de trabalho aqui tá vendo ó raízes né tudo bonitinho tudo através do galho tá essa aqui ela não brotou mas ela começou já soltar aí do ladinho aqui ó a minha branca aí o celular não é a imagem do celular não tá muito boa então você pega quebra os galhos e coloca ele na areia no local que bate sombra na parte da tarde só na parte da manhã que é um só fraco e na parte da tarde ela vai brotar ela vai ser colocada na areia tá bom então tá aqui mostrando para você que é possível você fazer a sua muda de crota vem o vídeo número um que você vai ver que eu tava arrancando ela da areia mostrando para você ok então tá aí olha o tamanho do galho e que pico e ele brotou a raízes tá vendo tá vendo como ela brotou a raiz e esse aqui ele brota com maior facilidade vou mostrar para você um galho grosso né que eu fiz né ele brotou também na areia eu tô na areia certo mostrar para você olha isso aqui olha isso aqui tá vendo gente só que coisa linda parece um bonsai não parece olha que maravilha são plantas que você pode fazer um bom dinheiro com ela uma festa aqui ó dá para fazer um bom dinheiro com ela também não os copos você perguntou até cortar um galho desse tá mas um contra as quadras mudas você irá fazer entendeu olha o tamanho desse galho aqui muito bonito né eu vou mostrar para você o outro galho o outro que tá aqui olha esse aqui também como que ficou ficou bonito né olha que coisa linda né olha a goçura de gente olha a goçura dele é que a imagem do celular não é muito legal para mostrar tá vendo olha tudo plantado através da areia certo aí está mostrando para você o próprio da indonésia uma planta linda e maravilhosa essa planta quando ela está na sombra ela fica verdeada assim quando ela fica no sol ela fica bem vermelha tá bom então tá aí mais um vídeo lindo maravilhoso como fazer as mudas de croto tá e quando você for fazer a muda do croto os galhos grosso você tem que serrar se você não tiver um serrote você compra uma uma serra que dá muito bem ok então tá aí um forte abraço para você fica com deus dá um like e se inscreve no nosso canal beijo das plantas agora tem outro canal que ele é chamado de espécies de plantas ok quiser dar uma olhadinha vai lá no nome de plantas que você irá ver também diversos vídeos que fala sobre plantas ok forte abraço fica com deus e que deus abençoe grandiosamente